CAPÍTULO 7 COMO CARREGAR A NOSSA CRUZ Já é tarde da noite, querido. Vamos dormir? Perguntou Cíntia, da porta da sala, ao me ver sentado no sofá com um notebook sobre as pernas. Eu estou sem sono. Pode subir para o quarto que eu vou ficar aqui um pouco mais estudando. Respondi com os olhos no computador. A pergunta de Jonas mexeu com a minha alma, me deixando atordoado e confuso sobre a minha fé. Fiz inúmeras pesquisas na internet a respeito do cristianismo e sobre a vida de Jesus, porque naquela altura já não tinha mais a certeza de que ele havia realmente existido. Minha fé precisava de fundamentos. Caso contrário, não faria sentido crer. Após ler vários artigos e assistir vários documentários, digitei a seguinte frase em um site de busca. Jesus realmente existiu? Vários foram os resultados. Porém, o que mais me chamou atenção foi o livro O Mestre dos Mestres, Jesus, o maior educador da história, de Augusto Cury, um renomado psicólogo especialista no estudo sobre o funcionamento da inteligência humana. Ateu, Cury decidiu estudar e investigar a inteligência de um homem que dividiu a história da humanidade por meio de suas palavras e atitudes. Então, iniciou sua pesquisa a partir dos seguintes questionamentos. Jesus poderia ter sido fruto da imaginação humana? Se não tivesse realizado nenhum milagre, teria dividido a história? Talvez eu pudesse encontrar nesse livro as respostas para os meus conflitos pessoais. Muito interessado, decidi comprar o livro em formato digital, transferindo-o imediatamente para o meu smartphone. Até hoje não acredito que tenha feito isso, mas não dormi e olhi na mesma noite. Seu conteúdo é extremamente motivador. Fiquei apaixonado pela obra e mais apaixonado ainda por Jesus. A pesquisa de Cury foi fundamentada em dois objetivos. O primeiro era descobrir se Jesus realmente existiu e pisou fisicamente nessa terra, ou se foi um herói criado pela imaginação humana visando uma revolução religiosa. A segunda é se ele realmente existiu. Como conseguiu causar tamanho impacto com suas palavras e atitudes, a ponto de ser freneticamente seguido e copiado por seus discípulos, que levaram seus ensinamentos para todo mundo. Cury pesquisou todos os aspectos relevantes da vida de Jesus no que diz respeito à psicologia e à psicanálise, porém não abordou seus milagres, pois nas considerações desse fato implicam a fé. Jesus foi investigado como um homem a partir dos seus comportamentos naturais, pelos olhos da ciência, e não como o Messias prometido, o Filho de Deus, visto que quando a fé entra em ação, a ciência se cala. O resultado desse estudo foi surpreendente e fascinante. Ao analisar todas as fontes de dados possíveis, como os evangelhos, livros históricos e até mesmo a arqueologia, Cury chegou à conclusão de que Jesus realmente existiu e pisou nessa terra. Não poderia existir um ser humano com tamanha inteligência que fosse capaz de criar uma personalidade com essas fascinantes características. A descoberta foi incrível, e Cury afirma que a humanidade cometeu o maior erro de todos os tempos por nunca tê-lo estudado antes, pois sua inteligência é uma fonte inesgotável de sabedoria e conhecimento para qualquer profissional da área da saúde. A pesquisa foi tão satisfatória que se transformou em uma coleção de cinco livros sobre a análise da inteligência de Cristo. Cury se rendeu aos fascinantes ensinamentos de Jesus e se converteu ao Evangelho, tendo o Mestre dos Mestres como principal professor e fonte de pesquisa, além do seu único e suficiente Salvador. O livro não apenas me convenceu a respeito da sua existência, mas também me conquistou com tamanha grandeza de detalhes. Agora posso dizer com certeza que não houve pessoa nesse mundo que pudesse comparar a grandeza de Jesus Cristo. Por isso, me orgulho de ser chamado cristão, pois sou um seguidor de Cristo, e o tenho como Mestre, Salvador e único motivo da minha existência. Assim, cantarei para todo mundo o meu amor por ele. Dois shows estavam marcados para aquela mesma semana, e seriam realizados em uma casa de espetáculos na zona oeste do Rio de Janeiro, um na sexta-feira e outro no sábado. Descansaríamos no domingo e retornaríamos na segunda-feira de manhã. Ainda que o conhecimento adquirido naquela madrugada tivesse acendido uma chama em meu coração, não sabia muito bem como aplicar as palavras de Jonas sobre carregar a cruz e nem mesmo tínhamos tempo de conversar. Quando o show do sábado terminou, já no hotel, chamei Jonas para o meu quarto. Queria tirar algumas dúvidas que ainda ficaram na minha cabeça, mas para minha surpresa, ele disse que não poderia conversar comigo naquela hora, porque já tinha se programado para orar. Não tem problema, Jonas, você pode orar que eu espero. Ou se preferir, pode orar depois da nossa conversa, antes de você dormir, por exemplo. Disse para Jonas ao telefone. Me desculpa, Marcos, mas eu não posso conversar agora. Tenho que orar. Amanhã a gente conversa. Jonas respondeu e desligou. Eu não pude acreditar. Ele se recusou a conversar comigo para orar, mas que raio de oração demorada é essa? Já que Jonas não viria conversar comigo e o restante da equipe já havia se retirado para dormir, resolvi sair para conhecer algumas baladas da zona sul da cidade. Depois de algum tempo de busca na internet, encontrei uma casa noturna que parecia ser muito babalada. Na calada da noite, me arrumei de forma que ninguém pudesse me reconhecer na rua e chamei um táxi. Chegando à balada, encontrei uma banqueta vazia no bar e logo me acomodei a fim de observar melhor as mulheres que estavam disponíveis por lá. Enquanto isso, bebi uma taça de champanhe. Havia muitas mulheres bonitas e bem vestidas e confesso que gostei muito do ambiente das pessoas. Não demorou muito para que eu a avistasse na pista de dança. Ela era linda e parecia estar desacompanhada. Ao me aproximar dela, começamos a conversar. E após alguns minutos de conversa, eu a convidei para bebermos algo. Ela aceitou. A conversa ficou quente e eu a convidei para o motel. A mulher, cujo nome nem mesmo eu sabia, avisou que ia ser despedida às amigas. Após alguns minutos de espera, fui procurá-la. Ao encontrá-la, vi outras mulheres em sua companhia, bem como um homem, que falavam com ela de maneira muito grosseira. Ao me aproximar deles, o rapaz se virou em minha direção e perguntou se eu a namorava. Respondi que sim e disse, em um tom arrogante, para ele sair fora. Tentei impor medo, mas não consegui, visto que ele era um sujeito muito grande e forte. Chegando bem perto de mim, ele perguntou se eu sabia com quem estava falando e levantou a camisa para mostrar o revólver que portava na cintura. Paralisado de medo, não esbocei nenhuma reação, até vê-lo puxar a arma e apontar para o meu tórax. Ninguém podia perceber o que estava acontecendo por causa da música alta e do grande aglomerado de pessoas dançando em volta de nós. Minha morte já estava certa naquela hora. Ouvi o alto som do tiro e imediatamente veio à minha memória a imagem da minha filha e da minha esposa. Talvez nunca mais pudesse vê-las novamente. Quando percebi que ainda estava vivo, notei que o som ensurdecedor viera do outro lado do salão, onde se iniciava uma briga. O homem se assustou com o barulho e se abaixou, juntamente com os demais que estavam no salão. Esses segundos preciosos foram suficientes para que eu fugisse no meio da multidão. Quando o homem notou minha fuga, atirou em minha direção. Porém, um dos tiros acertou o meu relógio, que fez a bala desviar. Logo que consegui sair da balada, peguei o primeiro táxi que vi pela frente e voltei para o hotel que estava hospedado. Já no quarto, em segurança, agradeci a Deus pelo grande livramento daquela noite e pedi perdão pelo meu pecado. Será que aquilo foi algum tipo de castigo? Pode ser. Tirei o relógio quebrado do pulso e notei que os ponteiros estavam parados exatamente às 3 horas e 16 da manhã. Hora exata em que eu poderia ter levado uma bala para casa, mas Deus não permitiu. No dia seguinte, manhã de domingo, resolvemos sair todos juntos para almoçar em um famoso restaurante da Barra da Tijuca. Depois, fomos dar uma volta na orla da praia. Durante o passeio, chamei Jonas e ironicamente perguntei. Orou muito ontem à noite, Jonas? Com um olhar assustado, ele respondeu. Sim, inclusive orei por você. Nossa, muito obrigado. Então peço que continue orando por mim, Jonas, porque eu preciso muito das suas orações. Ainda disse em um tom irônico. Na verdade, eu acordei durante a madrugada com uma forte pressão no coração e senti o Espírito Santo me levar a orar por você. Jonas estava preocupado. Sério? E eu me lembrei da noite passada. Jonas, você lembra que horas que disse que acordou para orar? Bom, eu... Sei lá, a pressão que eu senti era tão forte que não consegui olhar direito para o relógio. Assim que eu acordei, fui imediatamente para o chão e me coloquei de joelhos para orar por você. Mas era, assim, tarde da noite? Insiste. Sim, era tarde. Você já devia estar num sono profundo essa hora. Ele sorriu. Na verdade, eu acho que eu olhei para o relógio sim quando eu terminei de orar. Você lembra que horas eram? Eu estava realmente curioso. Jonas coçava a cabeça tentando lembrar quando disse. Não tenho muita certeza, mas queria ter visto marcar no relógio da cabeceira da cama algo em torno das 3 da manhã. Se não me falha na memória, o relógio marcava exatamente 3 e 16 quando eu retornei para a cama após a oração. Mas por que esse interesse todo em saber que horas eu orei? Até porque isso não vai fazer diferença nenhuma. Fiquei completamente atemorizado. E imediatamente tirei o relógio que estava no bolso. Nossa, mas o que vai ficar com o seu relógio para ele ficar desse estado? Entreguei o relógio na mão de Jonas e respondi dizendo. Enquanto você orava, Deus me livrava da morte. Jonas estava confuso, sem saber o que eu iria dizer. Como ele havia salvado minha vida, me vi na obrigação de lhe contar toda a verdade. Ao terminar, Jonas ficou com um semblante muito triste e decepcionado. Desculpe-me se eu te decepcionei. Infelizmente há coisas sobre mim que você ainda não sabe, mas que talvez tenha que saber. Revelei enquanto voltávamos para o hotel. Sabe, Marcos, algumas coisas estão mais claras para mim agora. Tenho certeza de que Deus tem um projeto muito lindo para fazer na sua vida e... Talvez não seja por acaso que entrei na sua banda. Deus, além de tê-lo livrado da morte, também te deixou um recado. Um recado? Mas que recado? O recado está marcado em seu relógio, Marcos. Explicou o Jonas ao me devolver o relógio. Eu não consegui entender. Você pode ser mais claro, por favor? Expliquei com o relógio em mão. Marcos, o recado é 316. Olha, eu não entendo nada de numerologia. 316? O que isso quer dizer? Será que eu devo jogar no bicho? Eu tenho 316 dias de vida? Fui novamente sarcástico. Não é 316, mas 316. O recado que Deus tem para vocês está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Enquanto subíamos pelo elevador do hotel, Jonas cantava o trecho de uma música que dizia Ainda existe uma cruz para você carregar. Não se deixe enganar. A porta é estreita. O caminho é árduo para você trilhar. Não se deixe enganar. Ainda existe uma cruz. Ainda existe um preço a pagar. Já no quarto, comecei a chorar. Tentei orar, mas não consegui porque eu tinha vergonha de falar com Deus por não me achar digno. Então, ainda em prantos, fiquei a pensar em tudo o que havia acontecido e nas palavras de Jonas, cheguei à conclusão de que se Deus me livrou da morte era porque ainda acreditava em mim e me deram uma segunda chance. Seu amor incondicional me deixou constrangido, pois ele ainda me amava. Por isso colocou Jonas no meu caminho para abrir os meus olhos e me ajudar a carregar a minha cruz. Mesmo reconhecendo que precisava de mudanças, ainda não sabia exatamente por onde começar, porque ainda havia muitas coisas a abandonar. Antes de dormir, fiquei diante do meu notebook assistindo alguns clipes de música enquanto encontrei um que dizia o seguinte Vale a pena ser fiel, dizer não para o mundo e em frente prosseguir. Obedecer é o caminho para estar seguro quando o mal surgir. Não abro mão dos meus direitos que com sangue Cristo conquistou na cruz. Se ficar difícil, é só clamar o nome de Jesus. Vale a pena acreditar, dizer sim para Cristo e nunca desistir. A obediência tem seu preço, mas o benefício é ver o mar se abrir. E quando achar que não tem jeito e fica impossível carregar a cruz, lembre que você pode clamar o nome de Jesus. E foi exatamente o que eu fiz após o término daquela canção. Clamei Jesus em oração. Será que eu conseguirei abandonar minhas práticas pecaminosas? Conseguirei ser igual a Jonas? Vale mesmo a pena pagar esse alto preço? Não sei. Mas buscarei respostas. 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 Mas buscarei respostas.